Música Existe um lugar onde podes te recolher para descansar da labuta diária. Um recanto de silêncio e beleza onde te é possível a reflexão oportuna. Uma capela humilde permanece erigida para o concurso de tuas orações e uma lareira acesa persiste para te aquecer a alma congelada de dor. É um refúgio que te protegerá da agondia momentânea. Esse lugar que não supões há muito te espera. Nessa morada segura onde se recolhe, Jesus te aguarda os passos. Esse lugar misterioso e insondável é o teu coração. Um verdadeiro altar onde as preces se fazem canção de melodia primorosa. Cada criatura tem um santuário do próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. E por recomendação do Mestre, é desse lugar que devemos entrar em comunhão com nosso Pai. Orando no segredo do nosso íntimo, do silêncio de nossas esperanças e aspirações mais sagradas. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Em momento algum, deixa de confiar nos desígnios de Deus. Deus nunca abandona. O homem, porém, a si mesmo se abandona, vitimado pelo egoísmo e os seus sequazes que, nutridos pela invigilância de cada um, terminam por dominá-lo. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaremos que nos fosse feito. E a caridade é benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A atitude do verdadeiro cristão perante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo será, em primeiro lugar, conhecê-lo e, posteriormente, vivenciá-lo. Conhecê-lo sem vivenciá-lo pode ser muito danoso a nós e ao aprendizado de quem nos rodeia. Pariseus e publicanos foram muito criticados por Jesus, pois conheciam a lei e não as praticavam. Foram por isso chamados de túmulos caiados, brancos e limpos por fora e sujos por dentro. Nossa ignorância nos leva à dor que é um apanágio do planeta que vivemos. Sofremos porque erramos muito e erramos muito pelo total desconhecimento que a maioria de nós tem das verdades transcendentais que regem o equilíbrio de nossas vidas. Relutamos ainda em acreditar na lei de ação e reação que coordena nossa existência. Ainda temos dificuldades de entender que quando fazemos mal ao nosso semelhante é a nós que estamos fazendo ou se destruímos a natureza sem o percebermos estamos colaborando para a destruição do planeta em que vivemos. O autoconhecimento faculta o esforço por superar as dificuldades e lutar contra as imperfeições que tisnam a claridade diamantina da consciência que reflete o pensamento divino. O Evangelho é um guia de segurança e a revelação espiritual que te elucida as causas dos males que afligem as criaturas de impulsões e tendências negativas. Não te dês trégua nem te sintas desanimado nesse tentame o da luta pela conquista do mundo íntimo. Descobrirás os graves compromissos que te assinalam e com isso não terás tempo de observar o argueiro na vista do próximo. Encontraste-se na Terra comprometido com a vida a serviço de um mundo melhor e é necessário que te desimpeça em clima de paz em todos os embates. Não receis e intenta hoje e agora antes que transferido sempre para amanhã sejas surpreendido pela chamada do Pai Celestial à sua presença que então imporá a necessidade do autoconhecimento talvez tarde demais. Sentirás a presença de Deus através da paciência ante as circunstâncias difíceis da resignação em face dos problemas que não podem ser solucionados da coragem perante os testemunhos e o amor sempre em todos os momentos e situações. que não podem ser solucionados em todas as circunstâncias